Nesse vídeo eu vou te falar 5 regras do poder que os fracos não seguem, tomando como referência Alf e Solomus da série Peaky Blinders. E logo de cara eu já vou te falando, essas 5 regras não são aquelas regras que você vê apenas personagens de séries fictícias usando. Para falar a verdade, essas 5 regras do poder são tão primordiais que você vê até no reino animal elas sendo usadas, até pelos animais mais selvagens e primitivos. Agora eu te pergunto, será que dessas 5 regras do poder que eu vou citar aqui nesse vídeo, você segue pelo menos uma? Bom, isso é o que a gente vai descobrir, mas antes eu já vou logo te pedindo, deixa aquele like, porque cada like é importante para o crescimento desse canal. E eu vou te falar uma coisa bem séria aqui, eu não vou descansar enquanto esse canal se tornar a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Então já se inscreve agora e me acompanha, porque eu vou dar o meu 110% para que isso se concretize. Agora sem mais enrolações, bora direto para o conteúdo. Agora eu quero que você preste bem atenção nessas 5 regras do poder que eu aprendi com Alphen e Solomons. Porque se eu tivesse aprendido sobre essas 5 regras no tempo que eu sofria bullying, era rejeitado e não era respeitado, tudo teria sido diferente. Então se hoje você passar por uma situação semelhante ao que eu já passei, esse vídeo é a oportunidade de você começar a fazer diferente a partir de agora. Bom, então vamos aqui começar com a primeira regra. A primeira regra é sobre linguagem corporal, não importa o que você saiba sobre linguagem corporal, não importa se você já estudou muito, pouco ou nada. Existe uma regra primordial para quem quer mostrar poder. E a primeira regra do poder é, tenha posturas abertas e ocupe o máximo de espaço que você conseguir. Esse tipo de postura é uma postura mais intimidadora. Isso faz com que as pessoas não te enxerguem como alguém fraco e uma pessoa fácil de se intimidar. Para você ter noção do quanto isso é verdadeiro e importante, até os animais usam isso quando querem intimidar um adversário. Existem algumas espécies de animais que usam isso como até sistema de defesa. Quando se sente ameaçado por um predador, por exemplo, em vez de fugir, ele se abre todo e ocupa espaço para mostrar que é grande e intimidar o predador. Você tá vendo essa imagem aqui? Esses homens andam em direção a um bando de 10 a 15 leões e roubam a presa que eles caçaram. Só que eles fazem isso andando com poses abertas e com total confiança. E os leões simplesmente fogem e eles nem sequer precisam usar as armas. É lógico que você não vai usar isso contra leões. Só que na sua vida isso acontece de outras formas. Imagina que você vai para uma festa e lá você não conhece ninguém e o que te deixa extremamente desconfortável. Então você vai tender com esse desconforto a se fechar. Se você estiver segurando um copo de bebida, provavelmente esse copo vai estar na altura e na frente do peito. Os seus ombros vão tender a se contrair, a se fechar. E você vai tender a olhar para baixo. Você nem sequer vai ver muito os rostos das pessoas. O conselho que eu posso te dar é, sempre que você estiver percebendo que a sua postura está se fechando, mas junto do corpo, você se abre. Sempre tenha em mente uma coisa. Primeira regra do poder. Postura aberta, poder. Postura fechada, submisso. Sabendo disso, vamos para a segunda regra do poder. E a segunda regra é, presença é sinal de poder. Para você entender um pouco o que eu estou querendo dizer, deixa eu te falar um pouco sobre a natureza selvagem. A natureza na selva é um lugar bem hostil. Lá, sobrevive quem se esconde melhor. Quanto mais um animal se esconde, mais ele sobrevive. Quando um animal quer aparecer propositalmente na selva, é sinal que ele é perigoso, que ele pode. Em um lugar onde todos querem desaparecer, se esconder, algum querer aparecer de propósito, é sinal que ele é perigoso. Aí teve um dia que eu estava vendo um documentário sobre leões. E um leão, quando ele consegue conquistar um bando, ele se torna o alfa desse bando, até que outro leão apareça e desafie ele para uma batalha. E caso ele ganhe, ele acaba tomando o lugar de alfa desse leão anterior. E o que eu acho interessante sobre o leão alfa, é que ele faz questão de aparecer, de mostrar a presença. Porque presença é poder. Ele anda pelo seu território, urinando e esfregando seus pelos pelas plantas, para que se outro leão apareça, sinta o cheiro dele. Ele também ruge, para que qualquer leão na redondeza escute o rugido dele, e saiba que ali tem um alfa e que ele não vai se esconder. O leão desafiante tem duas opções. Se intimidar e ir embora, ou responder à altura. Rugir, mostrar que está ali e que veio para desafiar e tomar o posto de alfa. E a batalha já começa vendo quem intimida mais, e que vença o melhor alfa. E o Alphysolomus e o Thomas Shelbis, eles fazem isso muito bem. Eles entram um no território do outro, mostrando não se sentir nem um pouco intimidados. Eles mostram se sentir bem à vontade, agindo até como se o território fosse deles. O fato de você não se mostrar intimidado só porque está em um ambiente desconhecido do seu habitual, faz com que as pessoas não te olhem como alguém fraco. Quando você vai para uma academia, ou para uma balada, ou qualquer ambiente público que você não está acostumado a ir, você acaba evitando de ir para o meio, você escolhe aquela mesa do canto, aquele lugar do canto, onde você se sente mais escondido inconscientemente. Na verdade é porque você se sente intimidado com o local, você tem medo de se mostrar presente. É claro que você não deve ficar se exibindo tentando chamar atenção, mas também não se sinta intimidado. Bom, agora que você já entendeu, a gente vai para a terceira regra. Terceira regra, contato visual. Eu sei, é bastante clichê falar sobre contato visual, tanto que eu não vou nem me aprofundar. Porém, tem três coisas básicas que eu vou te falar sobre contato visual. Um, manter um contato visual de no mínimo 3 a 4 segundos e desviar lentamente para o lado quando você quiser, já é o suficiente para impor respeito. Porém, se a intenção da outra pessoa é tentar te intimidar, você não desvia o olhar primeiro que ela. Você não precisa fazer expressão de raiva ou abrir um sorriso. Simplesmente encare com a face relaxada, como o Alphysolomus 5, por exemplo. Não precisa fazer caras e bocas para manter um contato visual. E a terceira coisa é que se o contato visual for na intenção de flertar, aí tudo bem você abrir um leve sorriso e manter um contato visual entre 3 a 4 segundos. E por mais clichê que seja, nunca subestime a comunicação de um contato visual. Muitas vezes um bom contato visual consegue comunicar bem mais do que as palavras que saem da sua boca. Bom, agora que você já sabe disso, bora para a quarta regra. A quarta regra, ela tem uma pegada um pouco mais filosófica. Quarta regra do poder. Guerreiro forte não precisa de armadura. Quando você tenta desesperadamente provar que é uma pessoa forte, provar que é uma pessoa de poder, é porque na verdade você é uma pessoa fraca. E essa necessidade extrema de mostrar poder o tempo todo, nada mais é que uma armadura que você criou para tentar proteger o seu eu verdadeiro, que é uma pessoa fraca. Se você tenta o tempo todo mostrar que é uma pessoa forte, é porque você não é. E na série Peek Blinders, sabe quem você via com esses traços de personalidade? O Billy Kimber. Ele se mostrou ser uma pessoa que tem um ego muito infantil. Mesmo o Billy Kimber sendo uma pessoa grande na série, ele não sabia impor respeito. E foi por isso que o Thomas Shelby sentia que o podia trair facilmente. Eu lembro de uma frase que uma vez meu colega de academia falou. Se você precisa tirar a camisa para mostrar que é forte, significa que você precisa treinar mais. Até hoje eu levo essa frase para a vida. Bom, bora para a quinta regra do poder. A quinta regra do poder é excelente para você disfarçar a ansiedade em público. Caso você vá fazer alguma apresentação e você estiver um pouco ansioso porque vai ter um público grande, use a quinta regra. Quinta regra do poder. Mova-se com calma aí no seu tempo. Veja bem, quando a gente está ansioso, quando a gente está com medo, desconfortável, quando a gente vai fazer uma apresentação em público, por exemplo, a gente tende a se mover com pressa. Isso porque quando a gente está assim com medo, o nosso cérebro ele tenta fazer a gente agir com pressa para fazer a gente sair daquela situação mais rápido possível. E quando a gente começa a agir assim, a gente começa a falar rápido, nossos movimentos eles ficam mais rápido e acaba transparecendo o nosso neivorzismo. As pessoas começam a notar que a gente está bastante incomodado. Mas em uma situação assim, quando você faz coisas no seu tempo, mas devagar, com calma, a visão já muda. Veja bem, Thomas Shelby e Alphysolomus fazem isso o tempo todo na série. Tanto o Alphysolomus quanto o Thomas Shelby teve situações na série que armas estavam apontadas para o seu rosto. E eles não mudavam seu ritmo da situação. Eles falavam no mesmo ritmo, eles se movimentavam no mesmo ritmo. Eles mostram que não estão preocupados com a situação por mais tensa que ela esteja. E isso é um sinal de poder. Isso é um sinal de força. Claro que essa é uma situação que acontece muito em série, então é mais fictícia. Porém, na vida real isso acontece de várias outras formas. Uma apresentação em público, uma reunião, situações que podem te deixar desconfortável e isso faz você ficar mais eufórico e as pessoas acabam vendo esse seu desconforto. Querendo ou não, isso é um sinal de fraqueza. Bom, agora que você chegou até o final, eu tenho uma surpresa para você. Eu tenho a sexta regra, que só os que chegaram até aqui vai ter o prestígio de escutá-la. A sexta regra, sem dúvida, é a mais poderosa de todas. E a sexta regra é deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Porque nesse canal eu não vou descansar enquanto você não se sentir um rei. Então é isso e até o próximo vídeo.